Olha o que temos hoje no canal, homenagem a duas grandes youtubers do nosso coração. Vamos lá, meninas, vamos ao vlog de produção? Olá, 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 meninas do canal, meninas e meninos, hoje estou trazendo uma produção diferente, inédita no canal Rosacrochê.cruz. Eu ainda não fiz esse tapete, foi a primeira vez, peguei uma encomenda de um tapete de coração azul e adivinha qual que eu fiz? Mas antes de mostrar pra vocês qual foi o ateliê que eu escolhi pra trabalhar, eu vou estar mostrando pra vocês a gramatura desse tapete, 404 gramas. Meninas, eu trabalhei com o fio ponta firme na ordem 6, nas três cores. No azul royal, no branco e no azul claro. Meninas, todos da marca ponta firme, ordem 6 com agulha 3. Agora veja a belezura que saiu desses fios, meninas. Olha só, olha que maravilha. É o tapete coração Carol, que a Gi oficial fez pra nossa amadinha Carol como homenagem. Não tô tentando mostrar pra vocês, mas no espaço pequeno, deixa eu dar uma afastadinha aqui pra ver se eu consigo mostrar pra vocês o tapete completo. Olha só que maravilha desse tapete. Meninas, esse tapete teve uma medida aproximada de, vamos conferir juntas, de biquinho ao topo, 66 centímetros e de biquinho ao outro lado, 73 centímetros. Olha que maravilha, olha o timbre desse tapete. A Gi foi muito iluminada pra fazer. Olha o espiral ao contrário. Eu achei esse aqui super romântico, super bonito. Peguei a encomenda dele azul. Inclusive, a cliente mandou foto de outro tapete, só que eu pensei, se não, eu vou fazer um tapetezinho que eu nunca fiz, então vou fazer um modelo assim, mais rebuscado, né? Aí, conversando aqui, conversando ali, eu lembrei que Gi tinha feito esse tapete pra Carol, da Cores e Flores by Carol. Resolvi replicar. Meninas, e não é que eu amei o resultado? Acredita que vou correr pra fazer uma produção pelo menos de três peças por dia dos namorados? Olha só, produzi esse tapete hoje. Eu iniciei logo cedo, pela manhã, assim que eu montei a tenda pra trabalhar. Dei início ao meinho e pensei, meu Deus, eu vou gastar dois dias pra fazer, né? Meninas, de repente, o trabalho foi assim, alertando, alertando na minha mão. E não chegou na medida que a cliente pediu, aproximada, eu aumentei mais quatro terreirinhas. Porque a Gil disse lá no passo a passo dela, que se a gente fosse aumentar, a gente aumentasse de duas em duas pro bico dar certo, né? Foi dito e feito. Não tive nenhuma dificuldade de adaptar o bico. O passo a passo certinho, como vocês veem, o tapete lá cruou, ele não teve nenhum enrugamento e nenhuma sobra de pontos, nem falta de pontos. Foi super gostoso fazer. Amei seguir o passo a passo da Gil, muito bem explicadinho. E acredita que vou retornar para outras produções, que eu vi uns tapetinhos de coração dela lá, cada um mais bonito que o outro. Tem um vermelhinho lá que eu quero fazer também. Ai, meninas, desculpa aí, que eu estou com um processo alérgico. E não podia deixar de gravar para vocês, porque eu mandei foto para cliente aqui do condomínio mesmo, onde moro. Falei que eu iria só gravar o vlog de produção, o tapete estava disponível e ela me deu dez minutinhos para gravar esse vídeo. Ela amou tanto o tapete que falou, Rosa, estou indo buscar. Eu falei assim, amiga, espera um pouquinho. Deixa eu gravar o vlog desse tapete, porque... Ai, balancei vocês, porque é a primeira vez que eu faço um tapetinho de coração no ateliê. Eu não posso deixar de registrar. Aí tá, gente, a belezura. Se vocês gostou do conteúdo, inscrevam no canal se não são inscritos. Deixem o like, façam um comentário. Terei um prazer enorme em responder vocês, tá? Dê sugestões de peças novas. Eu gostei da novidade que eu trouxe hoje, o tapetinho de coração. Amei a ideia, gostei demais. Amei o resultado, tá? Vou produzir ele no vermelho, vou produzir ele no rosa. O que vocês acham de eu fazer ele num beige também? Beige com marrom, com café, o amarelo. Me dá sugestão aí, gente, no comentário. Vermelhinho tem que fazer, né, minhas amigas? Por causa do dia dos namorados que vem aí, né? Então, tá aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like pra me dar uma força aí na plataforma. Espero que a gente retorne em breve com o nosso próximo vídeo. Se assim, nosso Deus nos permitir. Um beijinho no coração de cada uma de vocês, viu?